A Polícia Federal deflagrou uma operação para cumprir mandados de busca e apreensão contra blogueiros de oposição ao governo, envolvidos em ataques contra o STF nas redes sociais. A ação, feita a pedido de quem? De quem, adivinha? De quem? De quem, Gisele? Moraes. Moraes Maduro, Maduro Moraes. Né? Desse nosso popstar Moraes Maduro acontece na investigação contra o senador Marcos Duval. Segundo a Polícia Federal, a operação busca, aspas, desarticular estrutura voltada a obstruir, olha, eu sumi, hein? Eu sumi, voltada a obstruir as investigações que apuram a existência e funcionamento de organizações criminosas mediante divulgação de dados protegidos e corrupção de crianças e adolescentes. Foram expedidos ainda dois mandados de prisão preventiva contra os blogueiros Oswaldo Eustáquio e Alando Santos, ambos residindo no exterior. Por falar em Alando Santos, a Polícia Federal vai pedir aos Estados Unidos a extradição do jornalista que fez ameaças a delegados da corporação, além de acusá-los de formação de quadrilha para atacar as autoridades brasileiras. No caso do Marcos Duval, no caso do Marcos Duval, é uma coisa interessante, viu, professor Suano? Porque a Polícia Federal chegou no Senado para pegar, aprender o passaporte do Marcos Duval. Aí chegou a autoridade policial da Polícia Federal lá, né? Tá, tará, 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 tará. Aí fizeram assim, tá, pá! Aí pediram o passaporte, pá, pá, pá! Pediram o passaporte dele. Aí o Marcos Duval... Olha, o Marcos Duval, ele pode ter tido aquelas loucuras dele, sabe, do ano passado, que não fazia nem... Mas ele, olha, ele é muito corajoso. Ele falou, eu não vou dar meu passaporte. Por quê? Porque esse mandado de busca e apreensão do passaporte não tá com a decisão judicial que fundamenta. Não, não vou entregar. Ah, mas o ministro Alexandre não mandou, problema dele. E outra coisa, você falou com a presidência do Senado pra vir apreender o meu passaporte? Isso aí. Aí a polícia falou, não. Precisa? Precisa. Ah, mas o senhor tem que... Se o senhor não entregar o passaporte, vai piorar a situação. Aí ele falou, não, vai piorar pra você. Porque você tá cumprindo uma ordem ilegal. E não há excusa de culpabilidade pra um agente da polícia que cumpre uma ordem ilegal. Ah, mas é uma decisão judicial. Aí foi o que eu gostei do que ele falou. Ele falou o seguinte, se sai uma ordem do Alexandre Moraes pra você fechar o congresso, você fecha? Não é porque é uma decisão judicial que ela é legal. Portanto, a gente precisa parar de falar, ah, decisão judicial se cumpre, não se discute. Não tem dessa, não. Se sai uma decisão do Alexandre Moraes falando, olha, nós viemos aqui com uma câmera e com o negão da piroca do WhatsApp e você vai dar a bunda pra ele e nós vamos filmar. É a ordem do juiz. Você não tem que cumprir essa porcaria? Principalmente decisão monocrática, né? Exatamente, exatamente. E aí foi isso que aconteceu. E agora também eles estão tentando as artimanhas pra trazer o Alan dos Santos extraditado. Será que consegue? Primeiro, vamos falar do Marcos Duval. Eu fiz o Mea Culpa e pedi desculpa do Marcos Duval publicamente. Não foi nem pra ele propriamente dito. Aquela desarticulação de assuntos quando ele ia falar alguma coisa ficou muito bem esclarecido. Por qual razão? Porque ele já estava sendo ameaçado e foi imputado a ele que se porventura se manifestasse, veja, uma ordem para que um senador da república que tenha o papel de parolar pudesse, não pudesse, em hipótese alguma, se manifestar. E ele pagaria uma multa. E o órgão, ou a entidade, ou o jornal que o fez se manifestar, também pagaria a multa. Essa era a razão pela qual, quando ele ia falar qualquer coisa, ele aparecia desarticulado. Eu fiz o pedido de desculpa. Não conheço o Marcos Duval o suficiente pra dizer, ele é um cara excepcional. Mas o que eu vi ali é o suficiente pra eu ter pedido desculpa quando eu disse que ele era um cara totalmente desarticulado. Tá esclarecido. Ele era desarticulado porque ele não podia abrir a boca. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, olha... E se isso não é censura, eu não sei o que é. Isso é censura. Censura explícita. E é uma censura contra os parlamentares que têm o papel de parolar. Para isso, existem artigos que defendem a inimputabilidade daquele que vai falar qualquer coisa. Sendo ele um parlamentar. É quaisquer. Artigo 53. Quaisquer palavras, ou o que quer que seja, que ele vá se manifestar. Não é dado a ninguém o direito de silenciar um parlamentar. Porque esse foi o papel atribuído a ele pelo povo brasileiro. Pra que eles falassem em nome do povo brasileiro. Razão pela qual eles não podem ser impedidos de falar em qualquer hipótese. Falar o quaisquer. Para dizer a maneira como ele deve se expressar. Do ovo brasileiro? Não, do povo brasileiro. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que aí eu já vou encerrar, mas o segundo ponto que mostra pra gente a desfaçatez e a covardia que envolve todo o cenário. Eu lembro que sua excelência Renan Calheiros, quando foi dado a ele um mandado, vindo diretamente do Supremo Tribunal Federal. O que foi que o Renan Calheiros falou? Não cumpro. Porque aqui no Senado tem que passar pelo Senado. Levanto sem consideração que a presidência do Senado e todo o Senado que deveria decidir, levanto sem consideração ainda. Que eu questiono, eu não conheço juridicamente o suficiente, mas eu questiono qual é a força que tem a Polícia Federal existindo lá dentro do Legislativo, do Senado e da Câmara. A Polícia Legislativa Federal, que tem o papel de tratar de tudo aquilo que diz respeito ao policiamento naquela circunscrição. É dele, não é da Polícia Federal. Como pode a Polícia Federal invadir? Porque isso é uma invasão, da minha perspectiva, com um mandado que diz respeito à Constituição e às normas legais, atropela a Polícia Legislativa para apreender a invasão. Eu já não sei, porque quando você está de quatro com o popô aberto, não tem muita essa de invasão. Cantando vem neném ainda por cima. Eu já vi discussões lá dentro do Senado, do Parlamento, melhor dizendo do Congresso Brasileiro, dizendo que não se pode qualquer polícia adentrar a circunscrição que cabe à Polícia Legislativa Federal. Porque cabe a eles. E isso que eu estou falando, eu ouvi conversando entre eles e dentro. Isso seria uma invasão, por isso que eu estou usando esse termo. Não tenho conhecimento jurídico suficiente, já peço desculpa pela minha ignorância caso eu esteja errado. Mas eu ouvi lá dentro. Quando eu estava trabalhando, fazendo pesquisa lá dentro. E houve problemas e questões que envolviam exatamente isso. Outras unidades de policiais que iam atuar lá dentro. Não poderiam fazer, porque eles teriam que ter autorização. Seja da presidência ou da mesa do Congresso, além das respectivas casas, para atribuir à Polícia Legislativa que ela requisitaria um apoio, se necessário fosse. Foi isso que eu ouvi. Eu posso estar completamente enganado. E peço que as pessoas me corrijam se o provetor estiver enganado. Mas eu estou trazendo para todos o peixe pelo preço que eu comprei. E eu ouvi de especialistas lá dentro. Aí ficamos na seguinte situação. Por qual razão fazia isso com o Marcos Duval? Não fizeram com o Renan Calheiros. Porque o Renan Calheiros teve mais coragem? Não. Porque muito provavelmente aqueles que mandaram não tiveram coragem suficiente, porque viram que a Lígia é um bem-conforto para segurar. Ele teve coragem de falar, não, não entrego, vocês estão errados. E eu me pergunto, se eu fosse... O Pacheco tem filhos. Eu fico me perguntando, se eu tivesse filhos, eu gostaria de deixar essa herança para os meus filhos? Ser conhecido como filho do homem mais covarde da história do Brasil? Ah, mas o Pacheco é advogado. Quando ele sair do Senado, ele vai atender casos milionários e despachar no Supremo. Isso se nós tivermos uma ordem dos advogados do Brasil que também tenha ovos, coisa que está difícil no Brasil hoje, e caça-se a OAB do Pacheco. O que não é possível. Deixá-lo que ele se locuplete, se enriqueça, fique mais milionário ainda, atuando num Supremo que, enquanto o senador, tendo a obrigação de barrar os desmandos, ele não o fez pensando no seu enriquecimento depois do Senado.